e vamos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar vocês é uma rosa deserto da flor amarela é e as a que eu fiz a transmissão ao vivo no último vídeo gente aí no canal que não deu para mostrar perfeitamente a cor da flor porque era pela parte da noite né então vou mostrar vocês e vou mostrar uma planta aqui que é da família da egg raw bem parecida com a egg raw vou fazer uma poda aqui um broto que está saindo para mostrar vocês como é então vamos iniciar eu vou iniciar mostrando essa linda flor olha só gente que flor perfeita é uma flor grande ela é amarela e no centro tem como se fosse um um risco branco né olha a cor aqui ó dobrada é uma planta bem bonita essa aqui gente é a somalense esse que eu tentei focar ontem à noite para mostrar a flor para vocês não deu para mostrar é simples mas olha a cor dessa flor gente é um rosa muito diferenciado um rosa bem um rosa forte bonito a somalense como todo mundo sabe tem essas folhas assim ó é um pouco tremida né uma planta incrível aqui ó existe várias cores de flor da somalense olha o centro uma flor bem bonita tá uma uma floração total no instante vou mostrar aquelas ali para vocês ó vendo como é que tá aqui aqui na parte mais embaixo tá saindo uma flor olha só gente e pelo motivo da mudança de temperatura né de clima tá aqui ó essa flor sapecou aqui não foi chuva não foi frio nada gente só pelo período tava frio aí esquentou olha que flor perfeita gente uma flor muito bonita muito bonita tá aqui ó é uma planta que tem aproximadamente dois anos e meio tem essa planta tem uma floração boa coloca muitas flores e amarela espero que vocês gostem dessa cor gente olha a cor dessa flor bem diferenciada né aqui ó aqui ó hoje tá fazendo polinização nela é mais uma vez aqui gente aquela plantinha que eu mostrei a vocês que eu não sabia ideia que eu tinha perdido enfim nas primeira e na segunda camada tava um pouco difícil de ver mas depois observando bem é porque cada planta quando coloca uma flor tem vez que a flor muda a cor né muda as características mas na verdade essa é a a gold fight nem sei falar o nome gente aqui ó a identificação tá vendo tá vendo é essa então ó a descobrir é uma planta que tem três camada tá aqui ó a primeira aqui a segunda essa daqui a terceira e abrindo mais uma aqui a quarta um perfume bem gostoso tem essa outra vizinha aqui que é perfumada que eu já mostrei a vocês e a prima da egg roll vou mostrar agora vou tá retirando essa planta aqui pra mim tá mostrando a prima da egg roll pra vocês na verdade da família da egg roll né é um só um modo de falar tá gente o modo de eu eu me acostumei a chamar prima da egg roll porque é uma flor que parece bastante com a egg roll só que ela é de tripla é de três camadas e é mais perfumada do que a egg roll já vou mostrar ela então gente posicionei o celular aqui num num local melhor pra vocês ter uma visão e tá comparando um pouco essa flor com a egg roll né tá aqui ó desse lado é a a flor da família da egg roll e a flor que vai aparecer aí gente é da egg roll você vê que a semelhança é bem parecida né mas a egg roll é dobrada o que é dobrada pros novatos que não sabem ainda dobrada gente é quando a planta tem duas camadas de pétalas um exemplo aqui ó a primeira camada tá aqui ó primeira a segunda é essa aqui gente ó que se abriu tá vendo e a terceira tá abrindo aqui ó veja só três camadas né ó que essa tá quase uma colando na outra mas dá pra vocês verem aqui ó tá aqui ó perfeitamente ó primeira camada segunda terceira então aí vai ter gente vai dizer não essa aí é egg roll não gente a egg roll é uma planta da flor dobrada e essa tem a flor tripla três camadas quando fica velha um pouco olha a cor da flor como é que fica aqui gente ó tá aqui ó tá vendo fica um pouco queimada essa flor eu vou estar fazendo uma poda aqui gente aqui ó vou ver se foca melhor pra vocês visualizar tá aqui gente ó essa parte daqui é a do enxerto né ó o enxerto por sinal bem feito ó quase não dá pra ver a identificação essa parte aqui é que tá nascendo no cavalo a parte do cavalo é a parte de baixo tá então vou tá retirando pra não atrapalhar o desenvolvimento da planta e vou tá podando aqui gente essa parte porque ela pegou tipo um apodrecimento não foi bem um apodrecimento vocês nota aqui ó que começou a secar tá vendo ó secou já tá normalizada porém isso daqui atrapalhou a brotação a planta não não brotou já tem aproximadamente uns dois meses desde a época da chuva que tava chovendo é o período frio que essa planta tá assim ó não saiu um broto novo então vou podar agora pra estimular ela sair um broto e vou aproveitar pra tá cortando a parte do broto ladrão que o pessoal chama né que é essa parte aqui como é que eu vou fazer isso eu vou pegar uma ferramenta o estileto é importante passar álcool tá gente toda vez que você utilizar você passar um álcool pra não pegar nenhuma contaminação na planta aqui ó vou enxugar vamos cortar essa parte aqui ó e sair no cavalo que eu não quero porque aqui é uma um rosa simples um rosa comum tradicional tá aqui ó feito isso eu vou selar com a cola instantânea mas também vocês podem selar com canela em pó mas só que eu gosto de selar com a cola porque o resultado da da recuperação né fica bem melhor e é bem rápido e é praticamente a planta não vai sem que eu vou pegar a cola melar um pouquinho aqui só passar aqui em cima olha como é simples ó pronto feito isso aqui ó pode ter certeza que sua planta tá livre de pegar um apodrecimento pronto no lugar do corte pronto tá selada essa parte do broto olha só gente esse enxerto olha a perfeição do enxerto 100% né tá vendo tá aqui ó parte de baixo parte de baixo cavalo parte de cima cavaleiro agora vou estar podando aqui pronto vocês visualiza melhor para incentivar a planta açaí um broto que a planta parou no tempo aqui gente vou fazer uma poda aqui pronto tá vendo aqui ó cortei no lugar do corte a mesma coisa vou dar mais outro corte de leve gente para ficar mais melhor aqui ó pronto tá vamos selar com a cola mais uma vez aqui gente ó é importante toda vez que vocês for fazer uma poda na planta você selar ou com cola ou passar a canela em pó que é para não pegar nenhum tipo de contaminação pronto feito isso sua planta tá recuperada né o broto que tava se desenvolvendo aqui tava roubando a força na verdade não vai roubar mais ah Cláudio mas tem gente que deixa olha só gente se eu deixar esse broto aqui vai matar a planta vai atrapalhar na planta não vai atrapalhar quando ele tá crescendo quando é um enxerto novo o desenvolvimento da parte do cavaleiro né a parte de cima porém se eu tivesse deixado ia continuar normal bonito só que ia ficar feio né que é uma flor simples tradicional junto com com essa daqui que é uma planta que tem uma flor incrível olha a cor começou a se abrir agora ó tem vários botões aqui pequeno crescendo no broto central aqui tem mais gente ó isso daqui é o resultado de que essa floração vou mostrar uma planta bem florida esse é resultado gente a temperatura quente ajuda muito as plantas se recuperar rápido e tá colocando flores para encerrar o vídeo vamos ver aqui ó essa foi uma que eu tava mostrando na a transmissão ao vivo olha a floração que tá essa planta gente tá aqui ó ela quando abre recentemente a a flor é dessa cor aqui ó tá vendo é simples mas tem uma uma flor bem bonita né olha aqui ó bem desenhada ela abre assim ó aí com o passar de tempo dois três dias ela começa a desbotar ó vai ficando assim aqui ó e fica de outro jeito deixa eu ver caçar uma flor mais velha aqui ó a gente fica assim fica assim ó a flor vai ficando velha vai ficando uma cor bastante diferente olha a perfeição aqui ó até na parte embaixo do caldex aqui ó tá saindo botões até a minha a minha giganta pendente tá assim também saindo botões embaixo aqui ó resultado de que temperatura quente né o clima esquentou as plantas tá está respondendo com essa floração incrível essa daqui ela tá saindo folhas agora já essa outra aqui gente aqui ó tem folha tá se desenvolvendo muito bem aí tá saindo ao mesmo tempo folha e flor aqui ó aqui ó é um rosa tradicional mas é um rosa chamativo bonito quando ele abre como é aqui ó aqui gente ó é uma flor que ainda tá abrindo olha a cor tá impecável também essa planta é é esse mato gente pensa que é igual a o trevo pessoal se não estiver enganado chama leiteirinha né ó nasce que só isso aqui ó hum isso aqui atrapalha muito gente eles rouba os nutrientes da planta aí eu vivo arrancando tá aqui ó vou focar pra vocês verem eu vivo arrancando e nascendo mais ó é bom você sempre tá fazendo limpeza essa planta se desenvolveu muito bem aí tem vários broto né vários galha é uma planta bem tem gente que gosta da simples esse resultado que ela dá aqui ó na hora de colocar flor ela se coloca muitas flores ó o celular hoje não tá ajudando pronto aí na floração que tá essa planta impecável né então vamos encerrando o vídeo pra não ficar mais longo espero que vocês tenham gostado da uma pequena dica aqui só mostrando o resultado o que foi que eu utilizei a minha adubação que eu sempre falo pra vocês porém o sol influencia muito na floração tá gente ajuda muito mesmo a planta tá colocando flores assim muita vou encerrar com uma linda flor da planta que eu nem tinha perdido a identificação a gente tava confundindo aqui é uma planta olha que flor incrível né vou pedir no cara quem não for inscrito no canal se inscreve no canal dá um joinha compartilha compartilha os vídeos e não esqueça de ativar o sininho de notificações pra vocês ficarem atualizado toda vez que eu baixar um vídeo novo fica todos com deus e até o próximo vídeo e aí 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 e aí